Música 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 Yay! Façam yay os dois Música Estamos começando mais um vídeo deste canal, um vlog Um vlog que mostra que nossa cama está desarrumada, porque acabamos de acordar e é domingo e ninguém merece se arrumar no domingo, gente, sério olha o cookie Que senhor peguiça Eu sou o senhor peguiça Olha como ele está, amor Bom, enfim O que vamos fazer hoje é mostrar um vlog Segundo episódio de Game of Thrones É porque assim, desde que eu conheci Arthur Calma, eu vou contar direito a história, é o seguinte Eu tinha preconceitos, eu não assistia Game of Thrones porque eu achava que chato Aí conheci quem? Arthur Aí Arthur me disse, Game of Thrones é a melhor série do mundo, meu Deus, meu Deus, tem que assistir Aí eu estava apaixonada, a gente tinha Acabado de se conhecer, eu falei, tá bom Vamos chegar em Novo Tony Aí ele assistiu a série inteira de novo Que mentira, você implorou para eu assistir de novo Você ficava dizendo, vamos ver Série inteira É mentira ou é verdade? Fala a verdade Tá bom, aí eu implorei para ele Aí ele assistiu a série de novo Comigo, e eu fiquei viciada Porque é muito bom o seriado E aí agora esse ano a gente No ano passado a gente já ficava, será que a próxima temporada A gente vai ver junto, né E agora a gente não só está vindo junto, como está vindo na nossa casa Com um telão, né amor Uhul! Então vamos fazer Estamos fazendo eventos, juntando Todos os amigos que assistem Game of Thrones Que gostam, semana passada rolou E essa semana vai rolar de novo, então resolvi filmar para vocês Para levar vocês com a gente A gente sempre escolhe uma comida e faz E a comida de hoje vai ser mara Então vou levar vocês para comprar as coisas Montar a mesa, comprar uma florzinha Para decorar, enfim Vamos aí gente, assistir Game of Thrones, vai! Vamos! A primeira coisa que você faz quando você vai dar uma festa em casa Arruma a casa Tchau, gente Depois da casa arrumada, é hora de fazer o quê? Sair pra comprar as coisas. Quem vai junto? Quem? Gente, vocês já viram que a gente tem esse problema de colocar coleira no cookie, né? Ele fica tão feliz que ele fica louco. Olha, amor, foi certeiro, hein? Vamos passear, cookie? Você tá feliz? Vamos? Eba! Gente, a primeira parada é na floricultura, porque eu sou dessas, entendeu? Pra mim não existe você fazer um evento e tal, né? Se não tiver flores, olha quantas lindas, olha! Eu começo a passar mal, entendeu? Porque eu amo flores. A gente veio comprar algumas pra casa, porque já tem lá um pouquinho, da semana passada que eu comprei. Isso aqui é porque é Mickey Make Babyliss, caso você não saiba, agora você já sabe. E a gente veio ver se a gente acha umas plantas verdes pro nosso Jardim Nascimento, né? Nossa casa. Vamos ver. Olha o tamanho dessa loja, olha pra baixo. Olha o que temos ali. Vou colocar a espécie pra dar como descrever da avó. O nariz. Você coloca aquela folhinha, sabe? Tá. Olha a citação, citação da pessoa aqui. Olha a minha citação, a minha citação tá maravilhosa. Olha a minha citação, tô levando um negócio, esse negócio, esse negócio, sei lá. Não puxa a cookie! Música 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 Agora a gente tava aqui andando e... Olha quem encontramos. Fala oi, mãe Deixa eu flagrar ali Senhor Aldemir Fala oi, pai Ah, que legal Deixa eu ver É pra mim, é pra mim? É, ó Deixa eu ver Tem vários tipos de cas pra eu escolher Pai, você vai fazer o jogo de fronte Em que temporada você tá? Em que temporada você tá? Quatro Tem que correr pra chegar na sétima E assistir com a gente Eu sou meio atrasado pra essas coisas Tem que ir devagar Tá bom Daí se é pra ser profissional A gente vai ser profissional, entendeu? Olha aqui O winter's coming Compramos uma pra mim ou uma pro Arthur? Super natural Com uniformidade É que o Arthur não queria, mas eu o obriguei Eu o obriguei Se você não colocar, você não vai comer fundi Porque eu não contei pra vocês Mas o cardápio vai ser fundi Bom, e a última parada tinha que ser Seu mercado, né? Por motivos óbvios Aqui, amor, ó Ó, tem duas opções Italiano com uva pasta Não Mas eu gosto É de um vinho e uva pasta Um desses a gente tem que levar Acho que até dois O que foi? Nada O que você quiser Ah, Fê, quero isso Pronto Chegamos na sessão dos pães São muitas opções de pães Ai, amor Se a gente levasse um preto assim Não, mas é mole Não vai bem Não vai bem Você tinha razão Os melhores anos são aqueles lá Peraí, só um minuto O que? Volta aqui Vem aqui A boca na terra Não, não Eu não tava filmando Fala seu depoimento Falei que você tem razão O que? Que o pão durinho vai ser o melhor Não tem aqui Eu sempre tenho razão Bom, estamos aqui Vamos preparativos Fazer fundi é muito fácil, né gente Porque enfim A gente comprou o fundi pronto A gente não Como vem bastante gente A gente não ia fazer, né De verdade A gente comprou o fundi Que tá ali Olha Tá estourado Mas vocês tão vendo, né Ali Aí eu já cortei as frutinhas Ó Cortei aqui Cortei aqui E aí agora o Arthur Tá ali cortando o pão E tal Ele vai dar uma temperadinha No pão Enquanto isso Cookies Crescent Tá onde? Aqui Ele já comeu banana Já comeu morango Não foi, Cook? Eu amo fundi Eu amo, eu amo, mãe Quando você faz fundi Porque eu posso comer Banana e morango Cookies Top Banana? Você quer? Amor, e aí Tá tudo certo? Ainda Então ótimo Vou deixar você aí cuidando Dando andamento em tudo E vou tomar banho, tá? Gente Gente Gente, é isso, entendeu? Namorem cara Que tem aptidão pra cozinha Entendeu? Que são verdadeiros chefs Vamos ver se você sabe O que eu quero ouvir Caprinche no pão, Arthur Sim, chef Sabia que você não ia me decepcionar Só que você não ia me decepcionar Bom, e já que a gente tá aqui, Game of Thrones, eu vou tentar fazer um penteado aqui com uma trança. Vamos ver aqui, como é que vai ficar esse negócio. A Nina tá me ligando? Eu queria tanto que essa trança fosse embutida. Olha, eu até queria fazer trança embutida, mas gente, já estamos atrasados, entendeu? Daqui a pouco a galera chega, então vai ser trança sem ser embutida mesmo. Será que eu faço duas? Acho que eu vou fazer duas aqui, peraí. Eu devia ter feito um montão de trancinha. Gente, mudança de planos. O pessoal atrasou e aí eu consegui fazer com a ajuda do Arthur, que foi me ajudando aqui, segurando assim, essa trança embutida, ó, unicórnio. E aqui ainda fiz um, tipo, um coquinho, ó. Tô bem! Se vocês quiserem, eu faço tutorial lá com a Alice, tá? Acho que eu vou até fazer um vídeo, porque vai dar tempo. Gente, se um dia eu convidar vocês pra vir na minha casa, ele assiste com todos os convidados, tá? Mas quando a gente marcar, cheguem atrasados. Me ajuda muito. Tá muito lindo essa mesa. Tô tirando fotos. Não sei o que tá mais fofo. A mesa ou o que ele mostra, amor? Mostra. Daí eu tava aqui tirando fotos da mesa pra postar. Aconteceu o quê? Acabou a memória do meu celular. Ai, gente, dramas da vida real. Tenho certeza que não sou só eu que vivo. Mas quer ver o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma coisa malha e ainda vou dar a dica pra vocês. Ganhei esse aparelhinho aqui da SanDisk, que chama SanDisk Connect. Daí, basicamente, funciona assim, ó. Tô aqui no meu celular, clico aqui do lado e começa a aparecer, tá vendo? Começa a piscar aqui, ó. Olha lá, eu entro nele como se ele fosse um Wi-Fi, tá vendo? Pronto, conectou. Aí eu venho aqui no aplicativo, ó, SanDisk Connect, tá vendo? Conectou! Ai, meu Deus! Agora ele vai passar tudo que tem no meu celular pra isso aqui, sem computador, sem eu precisar fazer nada, gente. É muito mara! Backup do rolo de câmera. Então eu clico aqui. Ó, fazer backup agora. Gente, simplesmente está passando todas as minhas fotos do meu celular pra isso aqui, gente. Mano, é maravilhoso! Você não precisa de computador, você não precisa de nada! Olha lá, eu tenho 5.279 arquivos e tá transferindo, tá vendo? Daí agora, basicamente, todas as coisas estão aqui. E é só eu colocar no computador isso daqui e vai tudo no computador, entendeu? Tô muito feliz. É bom que já vai liberar espaço no meu celular e eu já vou poder fazer mais fotos. Isso daqui não é magia, é tecnologia. Amor, vamos mostrar nossos looks. Vem, vem. Vem! Olha, a gente tá uniformizado. Aqui tá escrito Winter is coming, Stark. Então nós vamos ser da família Stark, tá, amor? Não vamos. Eu queria ser da família Stark, você não queria? Não sei, é muito frio, né? Tá. Isso é verdade, né? E todo mundo morre. Ai, amor, então não vamos ser do Stark, não. Oi! Já pode entrar e dando oi pro... Todo mundo de trança! Tch, quieto! Oi! Oi! Deixa eu ver, deixa eu ver esse penteado. A gente fez igual sim! Olha, eu não acredito. Oh, é muito calício esse penteado. E aí? Oi, temos visitas muito sociais. Obrigada pelo convite, parabéns. Cadê sua trança? Cadê sua trança? Faz, Jarno, a trança, né? Eu tentei, eu tentei, mas não deu. O que é isso? Você entende? Cada hora na minha casa tem que eu tomar meu vinho hoje. Ah, não! Ah, não! Olha lá, gente! Olha a casa da Nina! Amiga, talvez você morra envenenada, hein, nesse jantar. É assim, ó. Gostou, gostou! É gigante, amiga. Olha lá, é tudo verde-água. Olha, cadê a Nina? Olha, olha que ridículo! Cadê? Obrigada, gente! Segundo episódio, hein? Segundo episódio. Quem vai morrer hoje no episódio? Quem? Eu sei quem. Ai, que mentiroso. Eu nem assisti o Game of Thrones. Você assiste? Também não. Eu assisti alguns, mas não comecei, porque eu não gostei desse começo na metade. Hoje vai ser, tipo, de novo, eu vou assistir um capítulo. Não vou entender nada, não vou entender nada. É pra ficar quieto, hein? É pra ficar quieto, hein? Tá bom? Tira o cochilinho. Tira o cochilinho, isso. Nossa, gente, que sucesso. É... Pega mais suvinho, por favor. É. Tá ali, ó, a tacinha da Nina. Pode, vai, vai. Mostra aí. Gente, tá quase, quase na hora. Amor, quais são as suas expectativas pro episódio de hoje? O segundo episódio é sempre melhor que o primeiro, né? Então... Expectativas boas. Boas, boas. Acho que alguém vai morrer. Qual que são as suas expectativas, Nina? É, o Kuki acha que vai ser... Pode ver, o que o Kuki acha? Ele tá bravo. Acho que vai ser... É verdade, o Kuki. Vai ser morte, gente. O que você vai fazer, amor? Apagar as velas. Atrapalha, né? Ai, amor da minha vida. Amor, apareceu um negócio estranho. Ah, apareceu. Uma seita, sabe? Kuki, você tá atrapalhando. Vamos começar. Ai, meu Deus. Silêncio, por favor. Amor, tá muito baixo. Aumentar mais. Não, mas diminuiu. Ai, meu Deus. Gente, a Nina tá assistindo com a sua tacinha de ganho. Circe. Circe. Cadê? Ai, amor, amor. Olá. Então, acabou o episódio, entendeu? O que vocês acharam? Agora uma semana, amor. Uma semana. É, mas é assim. A Nina tá abalada, olha. Não, eu fiquei mais triste por causa da Arya do que qualquer outra coisa. Que o lobo não... Folo. Folo. Sem spoiler. Acabou, gente. Olha. Acabou tudo. Acabou comida. Acabou energia. Acabou dignidade. Acabou tudo, olha. Então é isso, né? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar nosso mini open house aqui. Pra assistir Game of Thrones. É legal passar esse domingo com vocês. Geralmente a gente não passa os domingos juntos. Talvez nas redes sociais e tal. Mas assim, o dia inteiro, que nem foi hoje, não é sempre. Então eu gostei. Tem mais domingos juntos. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar like, de deixar o canal, de ativar uma notificação. Tudo isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.